E aí galera, beleza? Aqui é o Jumano pra mais dicas do canal AyoDroid E hoje a gente vai trazer pra vocês como criar um estúdio box caseiro E pra que serve um estúdio box caseiro? Pra quem trabalha com a criação de conteúdo, foto ou vídeo Faz uma grande diferença, tanto na parte de cenário Que uma coisa mais clean, mais limpa Como na parte iluminação também Uma dica que a gente vai deixar aqui vai ajudar a melhorar muito mais o seu desempenho Esse vídeo aqui, vamos dizer que será parte 1 De outro vídeo que a gente vai fazer também De outro tipo de estúdio box que dá pra você fazer em casa E o próximo vídeo será um estúdio móvel box E tudo que você vai fazer hoje nesse vídeo Você acha muito fácil em casa ou em qualquer papelaria Você vai ver que é simples e fácil de estar criando o seu próprio estúdio box Estúdio box é pra caso você não esteja um cenário assim, um cenário limpo Meio que você pode colocar objetos para ilustrar ainda mais E assim, dá uma cara nova às suas gravações Como também aí, às suas imagens Então, olha como é bem simples o material que a gente vai estar utilizando hoje Duas cartolinas, de preferência branca Aí você pergunta, e por que essa é vermelha? Porque a branca já está pronta Uma fita adesiva E dois pregadores de roupa E como eu disse a vocês, a branca já está pronta Basta você unir com as fitas adesivas Só basta colocar elas Coloca ela assim E a cartolina tem que ficar uma sobre a outra Deixa essa linguazinha assim Tá vendo? Cola assim Coloca as fitas nos pontos de pressão Ou como eu disse, passa ela todinha por trás E pronto Se você quiser, você também coloca aqui Adesivo aqui, aqui e aqui Ou passa uma fita aqui Dá pra utilizar muito bem também Aquelas fitas dupla face A ideia aqui é você deixar uma curva Deixa curvado assim as cartolinas Porque assim com a luz certa Vai dar aquela sensação de fundo infinito Olha como fica bem legal Depois você vai escolher um local Onde você vai gravar E vai estar apregando na parede Os grampos Olha como é bem legal Só cola quente Você pode colocar cola quente Ah João, por que na lista você não colocou cola quente? Porque a gente tem outra dica aqui pra dar pra você Mas primeiro vamos ficar com essa Cola na parede No canto que você vai fazer suas gravações E pronto Agora basta encaixar a cartolina aqui E tá feito o seu cenário E não tem segredo É só colocar a sua cartolina nos pontos de pressão E pronto Tá feito aí o seu cenário Olha como fica bem bacana E depois daí ó Basta você fazer os seus reviews Os seus unboxings Olha como ficou bem destacado Aí os dois objetos Num cenário limpo Num cenário branco Onde você pode colocar Aí mais elementos em destaque né Olha como fica bem legal Fica bem focado no seu produto ó E aqui um cenário bem bacana Agora a próxima dica É a dica de iluminação Como aqui eu só tô com uma luz A minha dica é que você coloque a luz na frente Ó Só cuidado pra não pegar a luz ali ó Coloca ela na frente Porque se você colocar de um lado Fica sombra de um lado E da mesma forma Fica do outro inverso Em cima Também é bem indicado Só não põe luz atrás Coloca na frente assim Caso você só tenha uma Como eu No momento E a luz branca Num cenário claro Num cenário branco Ele destaca ainda mais E assim faz entrar Mais luz No seu vídeo Mas aqui É nossa outra solução Agora O nosso toolbox Ele vai ficar um pouco Móvel Ainda não é móvel Da forma que eu vou trazer Em outro vídeo Mas com Aqueles quadros de escola Aqueles mini quadros Ou você pode adaptar Uma madeira Pra isso No nosso caso aqui É aquele quadro de escola Que você também encontra Em papelarias Muito fácil Como você não quer colar Os pregador Nas paredes Pode danificar Sua mãe Sei lá Alguém pode não gostar E fica meio preso No cenário Você pode agora Armar o seu Estúdio Box Onde você quiser Olha como é bem simples Como vocês estão vendo Aqui Está o nosso estúdio E apenas com O pregador O pregador aqui A gente coloca O nosso estúdio Já está armado Deixa eu aproximar Aqui Olha aí O nosso estúdio Já está armado E agora fica Por conta Só da iluminação E mais uma vez Falando da luz Caso você não tenha Luzes Refletores Led Ring light Você pode usar Sabe o que? O sol Está vendo essa luz Aqui que está vindo? É uma porta Que está aberta aqui Olha Reajuda bastante Deixa ela bem aberta E olha como fica Bem legal Para você que grava Vlogs Cara Não precisa de iluminação Usa o Deus Sol Mas se você tiver Um troço desse Coloca que ajuda Mais ainda Vai ficar perfeito Para as suas fotos No estúdio box Essas são Algumas fotos Nas quais A gente trabalha Aqui no canal Para as Thumb São fotos de produtos Que vocês veem Muito por aqui Desmontar Aí o seu cenário O seu estúdio box Aonde e quando Você quiser E que não é a coisa Mais móvel do mundo No momento Mas a gente vai trazer Uma super dica Para os próximos vídeos A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe seu like Se inscreve no canal É muito importante Você está se inscrevendo Para incentivar Para ajudar A gente a trazer também Mais conteúdo Aqui Para vocês Gostou Já sabe Compartilhe com os amigos Que a gente se vê No próximo vídeo Valeu Até a próxima E Tchau 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 Tchau